É fato que durante a campanha é natural divergir, é natural criticar, é natural disputar e mesmo em alguns momentos é, diríamos assim, compreensível que as temperaturas se elevem. Sempre que você for fazer um discurso violento, comece agradando o interlocutor, dizendo que defende o diálogo, a conversa, a tolerância, para só depois disso revelar o seu verdadeiro objetivo, ou seja, prepare o terreno para depois descer a porrada, através de um mas, um porém. Mas, no entanto, depois de eleito, nós temos de respeitar as escolhas legítimas da população brasileira. Como a democracia é injustificável e insustentável, então sempre se usa esse discurso de que a maioria sempre está certa. Basta a maioria decidir qualquer coisa que todo mundo vai ter que aceitar. E como você não tem argumentos para justificar isso, ou seja, você está usando um raciocínio utilitarista, então basta apelar para as palavras novamente. Use a palavra legítimo. Você não precisa nem sequer argumentar. Usou a palavra legítimo, pronto, você tem aceitação total. Então, governador Alckmin, eu tenho certeza que hoje aqui nós damos mais um passo no sentido de procurar evitar uma situação crítica no maior Estado. O dinheiro do governo do Estado de São Paulo não é do PSDB, é do contribuinte. Aí nós vemos o coleguismo de sempre entre os parasitas, porque o único interesse deles é ficar mantendo essa estrutura o máximo de tempo possível. E aí vem essa pérola aí da palavra contribuinte. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que contribuinte é aquela pessoa que contribui voluntariamente. Isso não acontece no Estado, em relação ao Estado, porque você é obrigado a pagar tributos e se você não pagar você sofre consequências. Então, você nunca deveria usar essa palavra contribuinte. Por que eles usam essa palavra contribuinte? Para amenizar ou para disfarçar, para mascarar a violência que está por trás da cobrança de tributos. É simplesmente isso. Da mesma forma que você usou ali a palavra legítimo lá atrás, você usa a palavra contribuinte agora e fica tudo certo. Ou seja, é uma forma de humilhar as pessoas e transformá-las não em vítimas, que é o que elas são de verdade, mas em algo que é conveniente ao Estado, que dê aquele ar, ainda que seja falso, mas dê aquela aparência de algo sério, algo verdadeiro. E, infelizmente, muita gente cai nesse conto aí, nesse discursinho esfarrapado. O dinheiro do governo federal também não é de outro partido, é do contribuinte. Acho que nós demos aqui hoje um bom exemplo de maturidade política, de trabalho conjunto baseado no interesse público. E, claro, a última expressão, interesse público. Isso, de novo, para mascarar os próprios interesses deles. Não existe essa de interesse público a partir do Estado. Isso não existe. Você poderia, talvez, até aplicar esse termo no livre mercado. Uma empresa que trabalha de uma forma voluntária tem que realmente atender o interesse do público, o interesse das pessoas, o interesse do mercado. Mas o Estado jamais, ele jamais tem que atender isso, porque ele não trabalha de forma voluntária. Ele trabalha de forma coercitiva, violenta. Então, não tem como você medir o sucesso de qualquer coisa que o Estado faça, porque é baseado em agressão. Ou seja, você alguma vez, você defendeu ou adquiriu um produto de uma empresa que fornece o seu produto ou serviço apontando uma arma para a sua cabeça? Provavelmente, você nem iria querer experimentar esse produto. Agora, o Estado não só faz isso, como conta com o apoio de uma infinidade de imbecis. Aí você vai se perguntar, bom, o que a gente pode fazer? Pode começar não apoiando o Estado. Eu vejo tanta gente aqui defendendo o Estado ou tentando justificar o Estado, e não consegue, eles fracassam o tempo todo. Então, começa mudando a sua mentalidade. Começa deixando ou parando de inventar desculpas para ficar justificando o Estado, para ficar votando, para ficar participando da festa da democracia, para ficar perdendo tempo com isso. Eu sei que, para alguns aí, o que eu falei é óbvio, mas ainda assim, para a maioria não é óbvio. Por isso é que eu tenho que fazer vídeos desse tipo. Porque esse vídeo pode chegar para uma pessoa que, enfim, ela não tenha questionado isso. E ela é bombardeada o tempo todo pela imprensa, que serve como um braço de propaganda para o Estado. E pronto, é isso que você tem. Você tem um sistema violento que se perpetua pela eternidade. Mas, uma hora, esse ciclo aí vai ter que quebrar.